Esse sim faz a festa O que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrigada é solidão Parece só que ninguém É uma alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu penso em te enviar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra parar de arrebentar Mas acho que não sim pra te querer E não machucar E não machucar Isso sim faz Esse sim faz Música 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 Música